Bom galera, eu tô aqui antes desse vídeo pra falar pra vocês Meu, se vocês curtirem esse vídeo, deixem um like Porque meu, é um novo tipo de Who's Your Dead, entendeu? É um novo jogo que lançou aí o Hello Nightmare Que no jogo tem um vizinho que é chato e não deixa ele entrar na casa, entendeu? É meio que um Who's Your Dead, não sei Eu espero que vocês curtam aí Se vocês curtirem, deixem um like agora, beleza? E comentem temas que eu posso fazer aí, beleza? Então, fiquem com o vídeo e é nóis Ai, mais um dia Vou colocar meu chapéuzinho pra trabalhar Ai, o Patrick tá viajando Ai, aquela estrela gorda me deixou, meu Deus do céu Ai, com que eu vou caçar água viva hoje? Mas peraí, meu Hoje não era aquele dia que aquele vizinho chato ia mudar Meu Deus do céu Ele colocou um monte de coisa na... Meu Deus, por que o Lula Molusco foi embora? Eu vou ver a casa nova desse cara aqui Vamos ver Nossa, tem uns arame Meu Deus Ô, vizinho novo Ô, vizinho Oi Oi, vizinho, tudo bom? Não Prick, já tem uns... Pessoa morta, vizinho Sai daqui Sai Para, pô Por que você tá fazendo isso comigo? Não quero... Gente chata aqui Crianças aqui Não quero Ai, meu Deus do céu Que cara mal-humorado Cara sinistro Só ia falar bom dia Levar um bolo pra você Ah, vou te espiar também Vai fazer o quê? Ah, não, não, não Não vou fazer nada não Vou fazer nada não Não, não, não Vai pra sua casa antes que eu chamo a polícia Ai, meu Deus do céu Você não vai chamar a polícia não Você não vai... Ô, vizinho Não, não chama a polícia não, mano Ô, eu sou... Ixi, que bem... Meu Deus do céu Você quebrou a minha janela Foi sem querer Foi sem querer Você vai pagar Você vai pagar Você vai pagar Não, para, vizinho Só quero deixar boas-vindas Nossa Você quebrou a minha vidra, assa Foi sem querer, meu Eu vou quebrar uma sua Não, não, não Ah, é assim, então? Então vou quebrar outra sua E não vai achar ruim Eu vou quebrar... Para de me bater Vai embora Nossa E a gente vai ficar assim? A vizinhança vai ser isso aqui? Tchau Você vai ver quando o Patrick chegar Ele é sinistro Ele vai assombrar você Ele vai o quê? Vai te assombrar, vizinho chato Vai o quê? Te assombrar Você vai... Ficar falando essas coisas pra mim? Menino Eu tô na minha casa Sai da minha propriedade Eu não tô na sua propriedade Tô sim Eu vou entrar na minha casa Chato Hum, mostrei a linha pra você Vai logo Cara chato Nossa senhora Nossa, o Patrick tem que voltar, meu Pra gente assombrar esse vizinho Eu vou ficar esperando ele daqui da minha casa Vamos ver o que ele tá fazendo O que ele faz da vida O cara é misterioso, meu Meu Deus Tá, eu vou voltar ali Calma Eu quero ver o que esse cara faz da vida O cara tem um monte de arame aqui Gente morta Ele tá vendo TV Meu Deus, ele tá pra ver na TV Ele tem uma... Medo, por que que ele tem um... Ele... Será que ele é gay? Parece Lula Molusco, aquele cara que tá ali com ele Será que ele é amigo do Lula Molusco? Olha Lula Molusco! Não tem Lula Molusco nenhum aqui, criança chata Vai embora Ali ele Ali ele, Lula Molusco Ali, ó Não é Lula, acho que é Não é Lógico que é Vai embora Deixa eu ver o Lula Molusco Oi, Lulinha 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 Eu vou passar Eu vou passar por você Eu vou passar Ai, ai Deixa eu ver o Lulinha Você não vai passar Nossa, por que que você é assim? Kaker, volta pra sua casa Ai, meu Deus do céu Não pode nem... Meu, eu preferi o Lula Molusco E olha que o Lula Molusco é chato, viu? Calma Ah, agora eu entrei na sua casa Ah, deixa eu ver se eu vou ver aqui em cima Ah, vou meter Meu Deus do céu Eu tenho um piano Vou tocar o piano dele Seu piano é muito legal, vizinho Você não fez isso Sai da minha casa agora Nossa, vizinho Tem um monte de coisa legal, meu Nossa, que sofá irado Eu vou sentar nele Uhul Sentando no sofá do vizinho Nossa, vizinho Não, tá bom Eu levanto Não, joelho Vai embora Tô em cima da bala de balinha dele Uhul Uhul Deixa eu mexer no seu PC Você vai embora Não tem PC pra você Ai, ele destruiu a casa inteira dele Ah Eu roubei os negócios dele Que sinistro Ah E aí, vizinho Tá construindo... Quebrei outro Vou quebrar outro Quebrei outro Eu vou quebrar de novo Eu vou quebrar de novo Eu vou quebrar de novo Nossa, que cara chato Meu Deus Eu vou pra minha casa Meu Deus do céu Nossa, meu Eu coloco e ele tira Coloco e ele tira Não, na verdade Eu tiro e ele coloca É verdade Tá, eu vou lá Eu vou ali na casa dele de novo Ah, mano Eu preferi Eu não moro Isso aqui em casa Ah, Patrick Volta logo Meu, você tem que ver esse cara Ele é muito sinistro Meu Tá, deixa eu ver O que ele tá fazendo Meu Deus Ele tá vindo Televisão Eita, o que ele tá fazendo O que ele tá fazendo O que ele tá fazendo Ele, ele, ele caiu no... Ele nasceu pra baixo da terra Meu Deus Meu Deus O que será que ele tem lá embaixo Meu Deus O que será que esse cara tem lá embaixo Meu Deus Será que ele guarda uns corpos lá embaixo Ou o tanto de corpo que tem aqui Eu acho que eu vou ver também Será que ele vai ficar muito bravo Se eu descer lá embaixo Ah Ah Meu Deus O que que você tem ali embaixo Sai daqui Sai daqui O que você tem ali embaixo Eu vou descer, vou descer, vou descer Sai Vou descer Vou descer Sai, não vai Deixa eu descer, deixa eu descer Vai Eu vou contar pra todo mundo Se tem um porão Vai Deixa eu ir lá embaixo Não vai Por que você tem tanto medo Vai Você vai me matar, vizinho Por que? Você não pode entrar aqui Por que não? Para de casa Nossa, mas eu vou... Meu Deus Sai Para, vizinho Ah é? Olha o que eu faço com a sua porta Olha o que eu faço Ah, trollei Ah, vizinho Vou Mas vocês viram? Só eu que vi Esse negócio que ele tem ali embaixo Achei que eu vou fazer Eu sei que eu vou fazer Calma aí Já que ele não quer me mostrar? Vamos ver O que que tá acontecendo lá embaixo? Eu vou descer lá embaixo Eu quero muito ver o que ele tem aqui Não, 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 não Meu Deus Ele tem um monte de coisa Ele tem um monte de bichinho Meu Deus Meu vizinho é gay Meu Deus O que é isso O vizinho que tem aqui? Você é gay? Não Eu sou um colecionador de amoeba Meu Deus Ele coleciona amoeba Meu Deus Por que que você Meu Deus Por isso que é todo estranho? É por isso Que você Chegou na hora Por que que eu fiz? Você Vai virar Uma amoeba De novo Não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Eu vou embora Meu Deus Como é que você vai embora? Não tem saída até aqui Para, vizinho Para, vizinho Vizinho Eu te dou um bolo Eu faço uma bola Você Você sabe o que que é isso? Ai, meu Deus do céu O que que é isso? Ai, meu Deus do céu O que que é isso? Você não sabe o que é isso? Não Não, vizinho Não, vizinho Para, para, para O que que é isso? Ele é louco mesmo Ele gosta de amoeba Esse é o seu futuro Ai, não Mas eu sou Aqui dentro Não, não, não Para, vizinho Para, vizinho Meu Deus do céu Para O que? Ai, ele tem uma espada Meu Deus Quem que tem uma espada Em casa? Sabe o que eu tenho Melhor que uma espada? O que? O chuveiro Meu Deus Uma foice Meu Deus Eu tenho uma faca Ai, eu achei que era uma foice Eu sou muito burro Ai, ai, ai Você quer ver uma coisa? Não, não Não quero Você quer ver uma coisa? Eu também tenho Eu roubei as suas Ah, vizinho E agora? E agora? Você não é tão sinistro E agora? Eu vou explodir sua casa inteira É mesmo? É Vizinho Para E aí? E agora? Eu vou me trancar aqui dentro Vizinho Você vai embora? Sai daqui, vizinho Eu vou embora Você vai embora? Não, não Não me mata Não me mata Para, para, para Para, para Para, para Vai embora Vai de por um lugar assim Ai, meu Deus do céu Esse cara Esse cara É louco Esse cara Eu estou preso aqui No outro Vai ali Vai ali no buraco Entra ali no lugarzinho Toma Olha a sua casa Olha a sua casa Uhul Uhul Explode tudo Explode tudo Ah, sua casa já era Ah, seu laboratório Sua vida Uhul Você também Não, eu estou viva Eu ganhei Não, não, não Não, não Não, não Nossa, sua Nossa, vizinho Pedi vez comigo Essa é para você aprender A não mexer na conta dos outros Ai, gosto Bom, galera Esse daí é um Meio que um novo tipo de Who's your dad Digamos assim, né Que é o novo jogo Hello Neighbor Que basicamente no jogo O vizinho é louco Ele tem uma porta E ele é louco Ninguém pode chegar perto dele Que senão morre no jogo, né Bom, eu transformei isso daqui No Minecraft E eu meio que coloquei um tema De Bob Esponja E meu, se tiverem algum tema Sei lá Deixem nos comentários Que eu posso fazer aqui no Minecraft Beleza? Então meu, se você gostou Eu espero que vocês tenham gostado mesmo Deixa aquele like Que eu vou ver aqui embaixo Que é muito importante Para o vídeo Para o canal O canal do Luiz está na descrição Dá uma postadinha lá E Luiz, quer falar alguma coisa? Eu estava achando bonito O que você estava falando Por quê? Ficou bonito Não sei, pode continuar Tá bonito Você está me elogiando aqui Porque você não sabe Vai, pode continuar Vai, tá bom E se você não me segue No Twitter, no Instagram No Snapchat Me segue aí na descrição E é isso aí Beijinho Tchau, Luiz Tchau